Nesse momento do hidromel, eu vou abordar mais uma dúvida sobre o uso do airlock e alguns problemas que podem ter surgido durante a fermentação. Aguarde aí a vinhetinha, solta a melinha aí! Quando a gente fermenta o hidromel, nós utilizamos um fermentador de vários tamanhos, caseiramente pode ser um balde, como eu já falei em outros vídeos, ou um fermentador cônico, ou até industrialmente a gente utiliza também o airlock, que é a válvula de escape dos gases formados dentro da fermentação, como o CO2, por exemplo, que é eliminado durante a fermentação dos açúcares presentes no mel, por exemplo, nas frutas, enfim, nos ingredientes que você tem na sua fermentação. Então produz duas coisas na fermentação alcoólica, é o álcool e também o CO2, que é eliminado por essa válvula que nós chamamos de airlock, que é uma válvula de escape, especificamente encaixada na tampa, geralmente na lateral, do fermentador, que tem essa função principal de eliminar o gás carbônico e evitar que algum inseto ou material particulado caia dentro do fermentador através desse airlock, que também tem água dentro, então evita que o inseto atravesse ali. Mas apareceu uma dúvida de um produtor de hidromel e enviou aqui no nosso momento de hidromel, que você também pode fazer isso, aqui embaixo nos comentários. Meu nome é Romualdo Juliato e você está no Tacicopo, onde a gente resolve os problemas que você tem sobre fermentação e especificamente do hidromel. E a pergunta veio do Murilo Rafael. Muito top seus vídeos. Eu que agradeço aí a participação, Murilo. Obrigado mesmo, viu? Uma dúvida que não achei em lugar nenhum. Tem algum problema entrar um pouco de ar na fermentação? Pois o meu mini fermentador começou a fazer vácuo e puxar o líquido pelo airlock. Bom, Murilo, obrigado novamente aí por acompanhar o nosso canal. E você também, que acompanha a gente, também agradeço muitíssimo. Murilo, às vezes não é só eliminar o gás carbônico, como eu falei. Conforme vai fermentando, né? E no fermentador menor, inclusive, pode acontecer isso também, são eliminados depois da fermentação alcoólica e já está maturando e provavelmente o seu deve estar num momento de maturação, ele também pode surgir outros gases, tá? Ou captam ou utilizam o oxigênio interno, criando um pequeno vácuo, por assim dizer, tá? Pode acontecer sim disso. Pode acontecer de você ter uma torneira e remover um pouco do líquido por baixo, esquecer de remover o airlock e aí vai uma dica. Se você vai remover ali pela torneirinha de baixo do seu fermentador, não importa o tamanho, tá? Ou fazer uma trácea e ficar ali por baixo, algo parecido, não esqueça de remover o airlock nesse momento, deixando tampado ali o buraco, o furo, né? Mas remover o airlock, porque senão ele vai puxar essa água de dentro, que a gente recomenda colocar água mineral preferencialmente. Alguns produtores gostam de colocar álcool, só que de repente durante a fermentação, se esse álcool cair dentro do mosto, ele pode alterar a fermentação, porque afinal de contas, as leveduras, elas interrompem com uma graduação alcoólica mais alta, então é uma forma de você também interromper ali a sua fermentação, tá? Isso é natural, você mata as leveduras com o álcool, né? Então eu recomendo. Antisséptico, por exemplo, outro tipo de sanitizante, eu também não recomendo, que pode cair dentro do mosto, e aí também dá sabor, dá aroma, então a água mineral é o mais recomendável. Então se você fizer isso, tirar a mostrinha lá, remove um pouquinho o airlock e depois você coloca de novo, beleza? Mas pode ter acontecido isso, tá, Murilo? De ter criado outros gases, outros elementos ali dentro, e eventualmente acontecer ali um pequeno vácuo. Se vocês repararem que tá retornando, abram pra dar uma olhada, que pode ser também uma contaminação, que esteja capturando oxigênio ali dentro, outros tipos de reações, e também calor pode acontecer isso. Calor muito rápido, mudanças de calor, né? Calor muito rápido expande, depois esfria muito rápido, então vai contrair, e pode acontecer um tipo de problema como esse. Mas se for só ar mesmo, se não caiu nada além disso, não tem problema, Murilo. Toca o barco, faz a sua maturação, o seu engarrafamento, né, sua trásfega, e manda ver. Se você reparar que tem alguma coisa diferente, mudança de cor, que não tá clarificando, tá escurecendo, tá clarificar, é natural essa mudança de cor, tá? Você fica esperto, mudança de aroma, fica esperto também, de sabor então, também, isso pro lado do ruim, tá? Criando off flavor, um sabor ruim, desagradável. Espero ter respondido a sua dúvida aí, Murilo, Rafael, obrigado novamente por ter enviado a sua dúvida, e se você também tem, envia aqui embaixo, o nosso canal tá aberto justamente pra você, que tem dúvidas, quer contribuir também com as fermentações, manda seu comentário aqui embaixo, é muito importante pra gente aqui, pra mim também, pra eu saber o como você está recebendo essa informação, e principalmente, dá aquele like, tá nesse vídeo, se você gostou, faça inscrição no canal, porque o YouTube vai te oferecer mais conteúdos como esse, e, novamente, compartilhe com os amigos que gostam do hidromel, gostam desse tema, e muitíssimo obrigado, e até o próximo momento de hidromel, aqui no Taça e Copo. e até o próximo momento de hidromel, 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 e até o próximo momento de hidromel,